Hoje, na verdade, é um dia especial. O desembargador Luiz Gonzaga, Marques, ele vem aí para a vaga deixada pelo ínclito desembargador João Carlos Brande Garcia. Um juiz que, durante sua vida, dedicou a magistratura com muita dignidade, com muito trabalho e com muita honradez. De forma que ele vem, mais ainda, engrandecer o poder judiciário desse Estado. Eu acho que é um momento muito importante para o Tribunal, para a Justiça do Mato Grosso do Sul, porque o doutor Gonzaga sempre foi um juiz exemplar, uma pessoa exemplar, um juiz correto, corajoso, e que, inclusive, foi presidente da Mansul e representou muito bem todos os associados. A sociedade pode esperar do desembargador Luiz Gonzaga a mesma coisa que eu, ao longo da minha carreira, procurei desempenhar. Isto é, julgar com independência, com manter a honradez do poder judiciário e fazer com que eu possa julgar com justiça. Aía de Vida Ode Musica E aí A água Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.